Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu, Cristo é sempre fiel. Ser fiel a Deus, até o fim, teu grande amigo ele é. Ele te amou, ele te salvou, dá-lhe tua vida, tua fé. Quando amargurado e só estás, Cristo sempre é fiel. Não duvides nem percaça a paz, Cristo é sempre fiel. Ser fiel a Deus, até o fim, teu grande amigo ele é. Ele te amou e te salvou, dá-lhe tua vida, tua fé. Se fiel a Deus, até o fim, teu grande amigo ele é. Teu grande amigo ele é. Ele te amou e te salvou, dá-lhe tua vida, tua fé. Ouvintes preciosos, Jesus, a coisa mais difícil de se admitir é que Deus põe obstáculos propositalmente para que as pessoas tropecem. Ora, isto parte desta base é que Deus, como iniciante, sabe perfeitamente que nenhum dos seus escolhidos tropeça, se escandaliza com qualquer obstáculo, com qualquer tropeço. Deus sabendo disso, então ele próprio coloca tropeços. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, em São João, capítulo 6, verso 53, um grande tropeço que Deus pôs perante os próprios discípulos. É que, Jesus dizendo, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Agora, ouvintes, isto é tropeço ou não é? Vampiro e antropófago é que come carne humana e bebe sangue humana. Isto, na lei de Moisés, era pior do que adultério, do que crime, do que roubo, de qualquer outra coisa que você pensasse. Mesmo o sangue de animais, quanto mais o sangue de homens, mesmo a carne de determinados animais, para eles, comer ela era um crime, era um pecado horrível, era uma imundícia. Agora, quanto mais comer carne humana e beber sangue humana, porque Jesus estava dizendo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E depois ele disse, quem era esse filho do homem? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Daí então, todos que pensam que nós cremos que o profeta de Deus para esta era o filho do homem, estão redondamente enganados. Ele é um filho do homem, não o filho do homem, porque o filho do homem é Cristo. E não se trata de quem come a carne e bebe o sangue de William Branagh, mas sim quem come a carne e bebe o sangue de Jesus Cristo. É que tem vida eterna. Agora, se se referisse exclusivamente a Ele no presente, nós estaríamos perdidos, porque é onde nós iríamos arrumar um pedacinho de carne de Jesus e um pouquinho de sangue de Jesus hoje para comermos e bebermos. Mas eles se escandalizaram. Seus discípulos se escandalizaram com toda razão de seus sentidos religiosos. Com todo bom senso, se escandalizaram. Naturalmente, foram fundar um seminário. Quem sabe, disseram, não, de fato, nós vamos continuar com ele mais de longe. Nós vamos estudar isto e vamos dar uma interpretação teológica. Vamos continuar curando em seu nome, vamos fazendo isso e aquilo. Mas a verdade é que era um tropeço. Pedro, por sua vez, dentre os doze que ficaram, doze apenas, levantou na hora em que Jesus deu uma lição para os que querem ser líderes. Porque Jesus não estava atrás de personalismo. Ele não estava imitando a obra de outro. Pelo contrário, ele estava deixando uma obra base, alicerce, dando exemplo. Então ele disse, Vocês também não querem ir? Vocês também não se escandalizaram? A coisa foi forte demais, foi duro o discurso. Mas Pedro, levantando-se, disse, Para quem iremos nós? Se referindo à pessoa. Tu tens as palavras da vida eterna. A coisa é forte. Comer carne e beber sangue, eu não entendo isso agora. Mas para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E a palavra é comida. A palavra é bebida. Com isso ele estava respondendo. Tudo. Mas Jesus nunca foi atrás dos que se escandalizaram. Com sua declaração. Jesus nunca pôs diáconos, obreiros e coisa e tal e corre dali, corre da culá. Digam para eles que não é minha carne, que não é meu sangue. A coisa física. Mas é espiritual. É a minha palavra. É o meu espírito. É fé no meu sangue. Isso é pela fé. Jesus nunca foi explicar. Deus nunca explicou. O que nós queremos fazer, Deus nunca fez. Agora, isto cumpre esse escândalo. É o cumprimento daquilo que o próprio Senhor Jesus disse em São Marcos 4, verso 17. Na parábola do semeador. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra. Eles voltaram por causa da palavra que eles ouviram. Logo se escandalizam. Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. E ele deu um escândalo tamanho deste. E ele promoveu o escândalo da cruz. Ai daquele que se escandaliza naquilo que Deus está fazendo. Porque ele blasfema. Porque ele blasfema a pessoa que se escandaliza com o que Deus está fazendo. Blasfema contra o Espírito Santo. E nunca tem perdão. Seja a coisa tão difícil como for. É preciso você saber se é Deus ou não. Natanael deu um conselho. Oh, se isso for de Deus, permanece. Se não for, isso se desfaz. Ele não disse, isso não é de Deus. Isso é falso. Isso o colocou em uma boa posição diante de Deus. Agora, ouvintes, tudo parte da revelação da unicidade também. Você vê em São João, capítulo 6, verso 42, que eles murmurando contra Jesus, por ele dizer que era o pão que desceu do céu. Você vê o pão da ceia e o vinho representam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus. Agora, veja só, um pão cheio de fermento, cheio de açúcar, um suco açucarado representando, simbolizando corpo e sangue de Jesus. Por aí você vê que tipo de ceia, por aí você vê que tipo de doutrina, de coisa fermentada que você está. Mas eles murmuravam porque Jesus dizia, eu sou o pão que desceu do céu. E logo eles diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Ah, sim. Eles diziam que conheciam o pai de Jesus e também a mãe de Jesus. Você vê aí justamente a doutrina das três pessoas extintas. Eles conheciam o pai de Jesus. Embora eles tinham-no como um bastardo, vamos dizer, eles conheciam o padrasto, ou melhor dizendo, o fantoche lá que criou a Jesus, na linguagem deles. O profeta comenta sobre isso. Então eles conheciam a José, mas não conheciam a Deus. Eles conheciam a mãe de Jesus. Logo você vê a doutrina Santa Maria, mãe de Deus. Eles conhecem o pai. Eles conhecem a mãe. Eles conhecem o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é cunhado da igreja. Porque o pai é sogro dela. Ela se casa com o filho. Ora, essa moça que casou-se com o seu filho, o que que ela é sua? É sua nora. Então Deus tem uma nora. A igreja é nora de Deus. E os filhos da nora, o que são de Deus? Netos. Você é neto de Deus. Porque sua igreja deve ser casada com Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo uma pessoa distinta, filho de Deus. Então você é neto de Deus, cunhado do Espírito Santo, sobrinho do Espírito Santo. Isso é a maneira carnal de pensar. É a maneira carnal de ver as coisas. E no próprio São João, capítulo 1, verso 18, está escrito Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do pai, esse o fez conhecer. Ora, eles conheciam o pai e a mãe de Jesus, mas não conheciam o verdadeiro pai. Eles mataram Jesus quando Jesus disse que era filho de Deus. E não de José. Deus nunca foi visto por alguém, porque Deus é espírito. Jesus disse, um espírito não tem carne, não tem corpo. A menos que se manifeste numa teofonia. Uma coisa assim é uma manifestação. Ora, se você não tiver a revelação disto, aí sim, você não está comendo da carne nem bebendo sangue do Senhor. Por isso que você se escandaliza com a mensagem do profeta. Como você se escandalizaria com a mensagem de Jesus quando ele disse Aquele que não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue. Você se escandalizaria com aquilo, logicamente, naturalmente. Mas vejam aqui. No próprio São João, capítulo 6, verso 46 Jesus disse Não que alguém visse ao pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao pai. Ele disse, quem vê a mim, vê o pai. E quem era de Deus, tinha visto o pai. Ele disse a Filipe, não tendes me visto? Há quanto tempo estou convosco? Quando Filipe pediu que queria ver o pai. Ele abriu os olhos de Filipe. Dizendo, não me tendes visto, Filipe. Há quanto tempo estou convosco? Quem vê a mim, vê o pai. Eu e o pai somos um. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora, o que diz a Bíblia em São João, capítulo 5, verso 37 E o pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O filho unigênito que está no seio do pai, este o fez conhecer. O fez conhecer. A quem? A quem é de Deus. Não que alguém visse ao pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao pai. Este tem visto ao pai. Este tem visto ao pai. Tem visto ao filho. Tem visto ao Espírito Santo. Nas escrituras, na palavra de Deus. Quem vê estas coisas, na palavra, está vendo o verbo. Está vendo Deus. Está vendo o Senhor Jesus Cristo. Está vendo o seu batismo, o seu nome. Está vendo que quem tem o filho, tem também o pai. Mas eles nunca tinham visto o pai. Eles tinham visto o pai de Jesus e a mãe de Deus. A Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Eles conheciam assim. Mas eles não conheciam como Pedro ficou conhecendo. Tu és o Cristo, o filho de Deus. Ora, um judeu, um hebreu que falasse aquilo, estava dizendo. Esse é o Messias. Esse é o Emmanuel. Esse é o Deus conosco. Esse é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Esse trouxe o nome de Jeová. Esse manifestou a Cristo. A Deus. Agora, sem a revelação do Filho no Pai, nunca teremos a revelação do mistério da piedade, que é Cristo em vós, esperança da glória. E os ventos de doutrina sopram em todos os lugares, contra todas as casas, contra todos os edifícios. Mas aquela que está edificada na rocha não será abalada. Pregam isto. Pregam inusidade. Mas não tem a verdadeira revelação da unicidade. Porque quando se tem a verdadeira revelação da unicidade, não se nega que Cristo está na igreja. Que corpo me preparaste. Não se pode negar que ela tem tudo em si potencialmente. Coisas que eram para acontecer com ela, já aconteceu. Que é para estar acontecendo, está acontecendo. E que é para acontecer, acontecerá. Mas isto você vai guardar quem não tem a revelação verdadeira da unicidade. Porque muitos podem pregar isto. Mas quando chegam em relação ao mistério da piedade, a esperança da glória, o grande mistério de Cristo em você, Cristo na igreja, então começam a olhar os frutos. Começam a olhar os testemunhos. Começam a olhar a vida. E assim eles faziam. Vejam se tem alguém lá no meio deles que presta. Tudo é gentinha. Não tem nenhum príncipe no meio deles. Lá com ele. Mas sopram ventos. Ventos de doutrinas. Sobre o seu viver. Mas se você edificou a casa na rocha, você não tem que temer. Confie em Deus. Somente. Vê Cristo. Vê o Filho no Pai e o Pai no Filho. Então é você. E o Espírito Santo. Viremos e faremos nele morada. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu Senhor. Ruge a tempestade. Sopram ventos mil. Meu olhar levanto para o céu de ali. Certamente a luta breve enfrentarei. E seguro então, com Cristo estarei. Amém. 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 Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501-970 Coiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, és o amor verdadeiro, Deus hospitaleiro, altíssimo rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, altíssimo rei. Criaste o céu e a terra, rios e mares também, chamaste trevas de noite, de dia, luz, tudo bem. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Antes tu deste uma ordem, há de te obedecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia, luz, tudo bem. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. 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 Para a mim tua imagem, ó querido Jeová. Para a minha alma salvar. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. 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 Legenda Adriana Zanotto